Música Existe um tema que não se esgota, por isso que hoje nós vamos refletir sobre São José e Nossa Senhora. A devoção a São José leva a devoção a Nossa Senhora e esta leva ao amor para com Jesus. O demônio temeu sempre a verdadeira devoção a Maria, dado que se trata de um sinal de predestinação. O demônio teme igualmente a verdadeira devoção a São José, que a Santa Igreja nos ensina, porque a devoção a São José é o melhor caminho para chegar a Maria. Por isso mesmo, o demônio tenta combater as duas devoções e quer fazer crer aos fiéis de mentalidade pouco desenvolvida, de desatentos, que se rezam a São José, será em detrimento da devoção a sua Santíssima Esposa. Não nos esqueçamos que o demônio é mentiroso e isso não é verdade. Quanto mais nos aproximamos de São José, mais deixamos a Virgem Maria feliz. Pelo contrário, as duas devoções são inseparáveis. Não só não se opõem, como elas se completam perfeitamente. Por Maria se assemelhar a Jesus, a Santa Igreja a chama espelho de justiça, de santidade. Também São José, que amava sua esposa Maria, não cessava de a contemplar e de considerar as suas virtudes. E as virtudes de Maria imprimiam-se na alma de São José. Desse modo, São José converteu-se num perfeito imitador de Jesus e de Maria. E a sua esposa ajudava-o a aumentar dia após dia a santidade, obtendo-lhe do seu divino esposo, o Espírito Santo, todas as graças e santidade de oração e uma grande difusão dos dons do Espírito Santo. A esse respeito, conta a Madre Maria de Jesus de Agreda, mística espanhola do século XVII. As conversas e práticas celestiais que tinham Maria Santíssima e o bem-aventurado São José, nenhuma língua humana é capaz de manifestá-las. Algumas vezes o santo pedia à Puríssima Senhora que lhe ensinasse a condição de ser das suas virtudes para saber como havia de proceder com o Altíssimo humanado e para não ser reprovado como servo inútil e incapaz de o servir. A rainha e mestra das virtudes condescendia com esses pedidos e declarava-as ao seu esposo e o modo de operar nelas com toda a plenitude de perfeição. Mas em tudo procedia com tão rara descrição e humildade que não parecia mestra, apesar de ser nem seu esposo, antes a dispunha em ordem de conferências ou falando com o Senhor e outras vezes perguntando-a a São José e informando-o com as mesmas perguntas. Em um tudo deixava sempre a salvo a sua profundíssima humildade. Por isso, Santa Teresa d'Ávila escreve na sua autobiografia Não sei como se pode pensar na Rainha dos Anjos na época em que vivia junto com o Menino Jesus sem agradecer a São José por os ter ajudado tão eficazmente. Com o Menino Jesus, José e Maria cresciam continuamente em santidade pelas graças recebidas pelo seu divino Filho. Assim, pois, não temamos seguir o exemplo de São José e não tardaremos em crescer também na verdadeira devoção a Maria, caminho de santidade. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.